Computadores descartados por órgãos da Administração Pública Federal ganham novo destino graças aos centros de recondicionamento e reciclagem de computadores espalhados por todo o país. O projeto, que integra o Programa Brasileiro de Inclusão Digital, é uma das atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. A inclusão digital possibilita as pessoas terem acesso a informação, e uma informação é tudo. Tiago trouxe ainda do CRC de Belo Horizonte um computador adaptado para idosos que moram em asilos. A gente pegou esse software livre, trabalhou em conjunto com alguns profissionais que já têm uma larga experiência na questão de idosos institucionalizados, e aí a gente adaptou o sistema de acordo com as dicas dessa equipe de psicólogos, terapeutas e outras pessoas da equipe. Da inclusão digital para a inclusão produtiva. Nesse espaço, o público pode conhecer um pouco mais sobre as rotas de integração nacional. Uma estratégia do Governo Federal de fortalecimento dos pequenos produtores rurais brasileiros. Além de diminuir a desigualdade, é uma maneira de gerar emprego e renda. Outra grande vantagem do nosso programa é que costuma fixar o jovem ao campo. Hoje em dia, a juventude tem muito a questão do êxodo rural, porque ele não vê perspectivas ali no campo. Mas se você traz a perspectiva, mostra que é possível gerar renda e permanecer no campo, muitos deles se interessam em ficar, ao invés de ir para a cidade, procurar novas atividades. E para divulgar o trabalho, nada melhor que trazer para o público as delícias produzidas por esses agricultores. Júlia aprovou. Aproximar as crianças, apresentar para elas esse caminho da ciência que elas podem seguir também é bem interessante. Que elas se tornem cientistas, e não cientistas só de ir no laboratório, mas até aqui de estar fazendo um cacau é um jeito de evoluir. Todas essas atrações estão ligadas ao tema da semana deste ano, ciência para redução das desigualdades. Até o próximo domingo, a ideia é chamar a população a debate sobre a contribuição das ciências sociais e humanas na promoção da igualdade em nosso país. Por exemplo, aqui a gente fala do cacau, a gente fala do mel, a gente passa para o outro lado, a gente já fala de esporte, já fala de jogos e tudo mais. Eu achei muito legal a variedade. São muitos temas super legais e atuais. Achei super interessante, porque a gente vê como a ciência é difundida de várias maneiras diferentes.